Olá, pessoal. Obrigado quem está aqui para assistir a palestra, quem não almoçou, como eu. Bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já está almoçado. Meu nome é Felipe Saraiva, eu me tornei professor há umas duas semanas atrás da Universidade Federal do Pará, em Belém, em Ciência da Computação, ainda estou me adaptando, estou na fase de transição ainda. Bom dia, eu sou membro da comunidade KDE, sou um desenvolvedor na comunidade KDE, nós estamos comemorando 20 anos aqui no Fizzle, quer dizer, estamos comemorando, nós completamos em outubro, mas já estamos comemorando aqui no Fizzle. Quem quiser aparecer às 4h30 lá no estande do KDE, na área de expositores, vai ter algumas surpresinhas lá, vai ter bolo, quem conseguir chegar lá e comer bolo, depois vocês me agradecem. E uma coisa interessante da comunidade KDE é que, normalmente o pessoal conhece o KDE pelo ambiente gráfico do Linux, mas na verdade o KDE é um conjunto de diversas aplicações. E alguns projetos nascem no KDE, crescem, ganham suas próprias pernas e seguem em frente. Esse é o caso do OnCloud, que o principal, o criador do OnCloud é o Frank, que é um colaborador de longa data do KDE. Os primeiros passos começaram na comunidade, mas muito rapidamente ganhou pernas próprias e seguiu seu rumo para montar uma comunidade própria, um projeto próprio, fora da infra do KDE. Mas nós temos uma proximidade muito forte até hoje. Bem, a palestra que eu escrevi na época lá do SEG era OnCloud 1001 Utilidades, certo? Isso aqui é base 2, viu pessoal? É 1001, é binário isso aí. Se vocês conseguirem converter, são 9 utilidades. Mas, depois que eu escrevi a palestra, teve um perrengue lá dentro da comunidade e foi criado o NextCloud. Alguém já ouviu falar do NextCloud? Levanta a mão. Ninguém? OnCloud, alguém já usa, já ouviu falar, já mexe um pouquinho? Beleza. Bem, eu vou explicar daqui a pouco o que foi que aconteceu. Essa palestra, na verdade, ela tenta apresentar utilidades além daquelas que normalmente a gente pensa que uma ferramenta de nuvem provê, que seria a sincronização de arquivos. O OnCloud, na verdade, tanto o OnCloud quanto o NextCloud, na verdade, eles se tornaram grandes plataformas em que você consegue desenvolver funcionalidades adicionais, certo? E você roda na sua própria nuvem, de uma maneira privada, você consegue escapar dos serviços prestados por... dos serviços privativos prestados por operadoras que vão ficar minerando seus dados, vão ter acesso aos seus dados, vão saber quem você é e tal, tudo de forma privada, né? Não é proprietária, é privada. Na sua própria infra, você pode ter o controle disso. Bem, vamos começando. Ah, antes de seguir, vocês podem fazer perguntas no Macadu, é o Macadu? Eu sempre me confundo com o nome do aplicativo. Podem fazer perguntas por lá, por favor, avaliem a palestra ao final, para o pessoal do Fizzle ter noção de se ela foi bem aceita ou não, para ver se o próximo ano tem esse assunto ou não. Enfim, podem já mandar suas perguntas por lá, que ao final, vou responder as que conseguir. Então, esse aqui vai ser o sumário da apresentação. Vai ser uma apresentação com muita demonstração do software rodando. Primeiro, vou falar sobre essa questão on-closure or next-closure. Em seguida, fazer uma discussão rápida sobre o que a gente espera que um software na nuvem faz. Depois, falar da principal aplicação, que são os arquivos. Aí, eu vou colocar o next-closure para rodar aqui na máquina, vou apresentar aqui e tal. E depois, vou apresentar, principalmente, essas outras aplicações. E dar o link para a loja de aplicações, onde você pode baixar ainda outras aplicações que vão prover ainda mais funcionalidades para a sua nuvem. No caso, eu vou tratar de contatos, calendário, tarefas, documentos, webmail, feed, favoritos, notas, mapas e outras coisas. Certo? Eu lembrei aqui de um negocinho. Deixa eu ver bem aqui rapidamente. Então, on-closure ou next-closure? Eu já perguntei, ninguém levantou o braço quando eu perguntei sobre next-closure. O que ocorreu foi o seguinte, on-closure, ele é uma comunidade, mas existe também a empresa on-closure Inc., de incorporation, que é a empresa que pagava desenvolvedores, contratava, prestava suporte e tudo mais para instalações do on-closure. É uma empresa, era uma empresa muito grande, formada pelo Frank, que é o criador do on-closure, um alemão, e uns investidores americanos e tal. Então, era uma empresa que tinha escritórios na Europa, escritórios nos Estados Unidos, prestava suporte e era o que movimentava que on-closure é software livre, né? Você tem desenvolvedores que trabalham de forma voluntária, que mandam código, corrigem bugs, porque querem, mas também há desenvolvedores pagos que desenvolvem software livre. Afinal, todo mundo sabe que software livre, você pode trabalhar e ganhar dinheiro com software livre. Isso aí não deveria ser novidade nesses 17 anos de FIS para ninguém. Mas aí ocorreu uma divergência entre os sócios. Volta e meia acontece com determinadas empresas, os sócios divergirem sobre o caminho que a empresa vai seguir. O on-closure, ele tinha a versão livre, ainda tem, né? A versão livre, mas ele também tem uma versão enterprise, que é uma versão que, além do suporte que você pode contratar, você também pode pedir funcionalidades adicionais. Essas funcionalidades só são disponibilizadas para a versão enterprise, não para a versão livre. A divergência ocorreu quando o grupo dos principais desenvolvedores, junto com o Frank, viram que essa parte enterprise estava ficando muito forte dentro do on-closure, de forma que a versão livre já estava ficando um tanto distante da versão enterprise. Certo? E aí, essa divergência acabou gerando um fork na comunidade. O que é um fork? É quando, como o código é livre, você pega o código fonte e cria um outro projeto. Então, foi isso que aconteceu. O Frank e os principais desenvolvedores decidiram não seguir essa linha de diferença entre uma versão enterprise e uma versão livre, e colocar realmente que a versão livre tem todas as funcionalidades da versão enterprise, então não há mais isso de versão enterprise e versão livre, só uma versão, ela tem todas as funcionalidades lá. E, capitaneado pelo criador, pelo Frank e outros desenvolvedores, eles acabaram criando o fork, criando um novo projeto que usa o código fonte do on-closure. Junto com alguns investidores da Europa e tal, a empresa, foi criada a empresa Next Cloud, que contratou boa parte dos desenvolvedores do on-closure, porque a maioria deles resolveu sair do projeto, seguindo essa ideia também, de ter as versões unificadas. E aí, o que aconteceu hoje é que nós temos dois projetos, duas comunidades, duas empresas, que no momento usam o mesmo código fonte. Um fork, normalmente acontece isso, você copia o código, começa o novo projeto, mas lá na frente esses projetos já estarão bem distintos um do outro. No começo, como é o mesmo código, aí você vai ter uma linha de desenvolvimento no on-closure, uma linha de desenvolvimento no Next Cloud. Mas, espera-se que lá na frente, um vai estar bem diferente do outro. Então, fica aí. Para quem usa o on-closure, se quiser também embarcar nessa do Next Cloud, teve essa mudança, vocês dêem uma lida aí nos blogs do on-closure e tal. Se quiserem permanecer no on-closure, eu não sei o que vai acontecer. Eu vi que, na primeira semana que o Next Cloud foi criado, os clientes que contratavam o suporte do on-closure nos Estados Unidos migraram todos para o Next Cloud. Tanto é que tiveram que, por lei, tiveram que fechar o escritório da empresa lá nos Estados Unidos porque não tinha mais clientes. Uma coisa assim. O pessoal seguiu para o Next Cloud. Mas, bem, só o futuro dirá se é uma opção viável, se não é, o que vai acontecer. Isso aí, eu não tenho bala de cristal, não sei dizer para vocês. Eu mesmo vou fazer a apresentação, é sobre o Next Cloud, mas, na verdade, ela serve para o on-closure, porque, no momento, são os mesmos projetos. Vocês vão ver, inclusive, que o Next Cloud, no momento, não tem uma app store. Ele usa a app store do on-closure, porque os projetos, no momento, são os mesmos. Ainda estão terminando de desenvolver a loja do Next Cloud. Aí fica para cada um. Eu mesmo, nós sabemos, eu tenho uma nuvem on-closure. O processo de migração leva um tempo, então, eu tenho que dar um tempo, parar, ver o que é que precisa ser migrado, o que é que eu preciso fazer de backup e tal, para não ter problema, para migrar para o Next Cloud. Mas, aí, enfim. Quem não tem o on-closure, então, não tem problema. Você já pode começar no Next Cloud, direto. Bem, o que faz um software de nuvem? Normalmente, quando a gente fala em nuvens, cloud, a gente pensa logo nos servidores, nos softwares, para você guardar arquivos e sincronizar os arquivos. Então, a gente tem, no mundo proprietário, nós temos alguns players, esses são alguns dos principais, Google Drive, Dropbox, e o OneDrive, que é da Microsoft. O Google Drive e o OneDrive, eles são um pouco mais ligados com as suites, offices de cada um, respectivamente, o Google Docs e o, sei lá, e o da Microsoft, que eu não lembro o nome. Quando você vai conversar com uma pessoa sobre uma alternativa livre para o Dropbox, uma alternativa livre para o Google Drive, que você pode estar no seu próprio servidor, a pessoa pensa logo assim, ah, bacana, então, eu posso sincronizar meus arquivos lá. E é verdade, você pode sincronizar seus arquivos lá. Só que o Next Cloud, e o OneCloud, eles são muito mais do que isso. Eles não servem apenas para você sincronizar os seus arquivos, não servem apenas para você fazer backup. Você pode ter uma nuvem completa com funcionalidades, por exemplo, que você vê no Google Agenda, Google Calendar, em mapas, stream de música, leitor de feed, RSS, tudo dentro da sua nuvem, do seu OneCloud, ou do seu Next Cloud. Sobrepujando o número de funcionalidades que esses players oferecem para nós, oferecem para seus respectivos usuários. Então, eu vou mostrar aqui, vamos começar a fase de demonstrações. Tem um suportezinho? Vamos começar com o básico, com os arquivos. Está dando para ver, está muito transparente, o terminal, está ok? Um momento, Roberto Carlos, agora. Beleza. Beleza, beleza. Bem, vamos lá. Vamos aqui para a parte do Feasley. Bem, tem ali, eu fiz o download. Você pode vir aqui. Você pode fazer o download aqui no Next Cloud. Tem aqui o Enterprise, mas a versão é a mesma. Você pede aqui para baixar. Ele vai te levar aqui para a área de download, onde você pode aqui fazer o download do terminal, do terminal, do servidor, certo? O OneCloud também é desse jeito. Então, já está aqui. Vamos disipar ele aqui. Ele é um pouquinho grande, como vocês devem ter percebido. Aqui. Next Cloud é escrito em PHP, então, PHP, JavaScript, e tem alguns frameworks CSS lá, e biblioteca JavaScript. Quem sabe PHP vai ter uma plataforma aí para se divertir bastante. Vamos rodar aqui o servidor basicão que o PHP entrega. Certo? Está rodando. Vamos agora aqui abrir uma aba aqui para ele. Pronto. Isso aqui já é o OneCloud rodando aqui, interno à minha máquina. Para fazer aqui uma apresentação simples, eu vou deixar o banco de dados como SQLite, um banco de dados bem pequeno, que é um arquivozinho que fica salvo lá. Ele não é muito recomendado se você for fazer instalações para diversos usuários, né? Então, seria melhor você utilizar um banco de dados mais interessante, mais robusto, como MariaDB, Postgres, ou MySQL, né? Mas aqui, no caso, vamos deixar o SQLite mesmo. Vou fazer aqui uma coisinha bem básica. Vai lá. Agora está gerando aqui um monte de coisa. Criando banco de dados. Povoando banco de dados. Pronto. Já tem aí o NextCloud instalado na máquina. Já está rodando. Já está funcional. Tem aqui essa primeira tela aqui que apresenta para você baixar as versões desktop, do Google Play no Android, iPhone e tal. Vamos fechar aqui. Então, essa aqui é a tela básica do NextCloud. Quando eu falar um ou outro, você já sabe que é a mesma coisa. E temos aqui um conjunto de aplicações que dá uma cara mesmo de Dropbox, que dá uma cara mesmo de Google Drive. É algo bem básico, né? Tem aqui os arquivos. Você pode enviar arquivos, pode criar pastas, pode criar arquivos aqui diretamente. Você pode colocar tags, né? Nos arquivos. Aí você pode fazer uma busca por tags. Por exemplo, as fotos da festa ficaram ótimas. Você coloca lá fotos da festa e na sua galeria que tem fotos da festa, fotos do Fizzle, fotos do passeio, fotos não sei o que. Você bota festa e só vai pegar as fotos da sua festa, né? Mas isso aí também para outros tipos de arquivos e tal. E você pode acessar isso aqui via WebDive e via um cliente que você instala na sua máquina, no seu sistema operacional e você consegue sincronizar isso aí. Deixa eu ver aqui rapidinho. Você tem aqui também o cliente para o Android ou... Agora isso aqui tem que ter muita coordenação motor. Em que você consegue sincronizar os seus arquivos aqui também. Vale a intenção, né, galera? Certo. Mas isso é o básico. Eu não vou nem falar porque quem usa Dropbox, quem usa outra coisa já sabe como é que isso aqui funciona. Mas vamos agora ver as aplicações adicionais que você tem disponibilizado no Nextcloud ou no Oncloud. Você pode vir aqui nesse menu, tem um maizinho, aplicações. Vamos clicar aqui. Ele vai abrir essa página aqui e vai listar diversas aplicações que você pode instalar e vai funcionar aqui na sua nuvem. Voltando aqui para a apresentação. Vamos começar com os contatos. aqui você você tem as aplicações e do lado ali você tem alguns tipos alguns conjuntos de aplicações bem conhecidos como multimídia produção e outras coisas mas daqui não estou conseguindo enxergar. Então, você tem as aplicações aqui e você tem aqui já o botãozinho para habilitar e desabilitar. Vamos habilitar logo aqui contatos e vamos habilitar logo aqui o calendário. o que o servidor do OnCloud vai fazer aqui no caso é fazer o download da aplicação do servidor que tem essas aplicações vai baixar e vai e vai habilita-las. Só aguardar aqui um pouquinho enquanto ele faz o download. pronto, já fez o download do contato e do calendário vou aproveitar e pedir para ele ir fazendo o download de outras aqui baixar o documento baixar aqui o bookmarks baixar o e-mail deixa aqui bem, enquanto ele vai baixando você viu que ele baixou o contato e o calendário então quando você clica aqui nessa aba aqui onde fica listadas as aplicações já aparece lá contatos e calendário vamos ver aqui o contato bora acho que é porque ele está baixando os outros aqui deixa eu puxar para cá rapidinho o contato Amém. Pronto. Eu acho que é porque ele estava baixando as outras aplicações e estava demorando. Aqui é a aba de contatos. Como eu acabei de instalar, não tem nenhum contato, certo? Cadê aqui? Estou sendo trollado pelo servidor. Tá, rapidinho aqui. Tá, rapidinho aqui. Tá, rapidinho aqui. Tá, rapidinho aqui. Vamos ver o que isso agora vai. Aplicações. Algumas aplicações desabilitadas. Aplicações. 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 endereço de e-mail, endereço físico, endereço do trabalho e tudo mais. Mas o que é interessante, o mais interessante é que colocando isso na sua nuvem NextCloud, você vai ter acesso à sua agenda de forma que ela seja compartilhada no seu celular, no seu desktop, porque o NextCloud aqui no caso, ele utiliza padrões abertos, protocolos abertos de comunicação, no caso aqui é um vCard, em que você consegue, em aplicações, por exemplo, no Android, você pode baixar o CardDAV, você pode baixar o CardDAV e você consegue configurar uma conta on-closure direto, a partir dessa opção aqui, CardDAV. Você só coloca o endereço da sua rede, da sua nuvem, coloca suas credenciais de usuário e ele vai sincronizar os seus contatos na sua agenda do telefone. simplesmente assim, deixando com que, fazendo com que você tenha os seus contatos sempre sincronizados, contatos sempre sincronizados, independente se o ladrão levasse o telefone ou não. E tudo isso utilizando padrões livres de comunicação, padrões livres de documento. Um outro também muito interessante é o calendário. O calendário que utiliza aí Google, a agenda e tal, é uma forma de você especificar, ter na sua agenda quais são os eventos e conseguir se programar e tal para fazer suas atividades. Eu sou um cara viciado em calendários. Esse aqui é o calendário que eu tenho no meu Thunderbird. Eu utilizo os cinco calendários. Vou tirar daqui para ninguém copiar o que é que eu ando fazendo. E você consegue, no Nextcloud, no Oncloud, você consegue criar calendários e colocar suas atividades ali. Mas o mais interessante é que, colocando isso no seu servidor, você consegue sincronizar o seu calendário. No seu desktop, aqui no caso, eu utilizo o Thunderbird. No Android, você pode baixar lá o Caldave Sync. No iPhone, sei lá, em qualquer lugar, você vai ter os calendários sincronizados. Certo? Escapando lá do Google Agenda. Escapando do Google lá, impedindo que o Google fique minerando o que você anda fazendo no dia a dia. E isso aqui, o Oncloud, provê para você a partir dessa aplicação em calendários. Você pode ver aqui, você só adicionaria aqui os eventos. E aí, ficaria aqui mais ou menos como eu mostrei no que eu utilizo. Tarefas. Tarefas, eu também vou mostrar o que eu tenho aqui no Thunderbird. Tarefas é um tipo específico de evento do calendário em que não necessariamente tem uma data. Certo? Vou tirar. Em que não necessariamente tem uma data. É algo que você precisa fazer. Por exemplo, eu tenho que cobrar dinheiro de alguém. Daí você vai lá e coloca na tarefa lá, cobrar dinheiro do fulano. Não precisa ter uma data. Se tem uma data, você coloca no calendário. Isso você tem aqui no Nextcloud a partir da aplicação tasks, tarefas. E mais uma vez, você consegue sincronizar isso no seu Android, você consegue sincronizar isso no seu smartphone, você consegue sincronizar isso no seu Linux, no seu sistema operacional. Tudo a partir da sua nuvem, provida pelo Nextcloud. Vamos esperar aqui para eu habilitar mais os últimos aplicativos. Vamos esperar aqui para eu habilitar mais os próximos minutos. O servidor está dando as coisinhas aqui. Tá, deixa eu puxar para cá rapidinho aqui. Tchau. 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 Então, o Outcloud, ele também tem uma funcionalidade de documentos, que lembra um pouco o Google Docs, né? Onde está aqui? Documentos. Esse aqui, né? Você consegue ter um editor de texto web na sua própria nuvem Tem aqui um exemplo É que, é claro, ele não é tão avançado quanto uma versão desktop Mas você tem aqui as funcionalidades básicas para você começar a escrever um texto E fazer um .odt E o mais interessante é que você pode compartilhar esse texto Para que outras pessoas trabalhem conjuntamente com você De forma privativa, na sua própria nuvem Sem dar poder para quem depois vai ficar minerando seus dados por aí Por isso que tem aqui esse demo, que seria o meu usuário Se tivesse outros usuários, teriam aqui outros ícones representando esses outros usuários Você pode compartilhar com quem está na sua nuvem, mas também com quem está fora Você pode, ele provê um link, você passa o link Se você quiser colocar um password aí nesse link, você coloca E aí apenas quem tem o link mais o password consegue acessar o documento e trabalhar em cima dele Vamos fechar aqui O web e-mail Olha, o OnCloud é tão interessante, e o NextCloud também Porque você consegue reunir a boa parte do que você utiliza na web, na nuvem, certo? Num lugar só Então você pode configurar um cliente de e-mail no próprio NextCloud Certo? Eu vou mostrar, eu não vou configurar agora porque, enfim, já avancei um pouco aqui no tempo com os imprevistos Mas você tem a apresentação dos e-mails, você tem aqui a apresentação do texto Você consegue escrever, consegue enviar, consegue receber Você consegue acessar pastas específicas Como se fosse um cliente de e-mail convencional Porque, de fato, é um cliente de e-mail convencional Certo? Então, se você quiser deixar isso bem reservado para você aqui Você consegue fazer isso com o NextCloud Feed RSS Alguém lê muito Feed RSS aí? Eu leio bastante, estou vendo É aqui, News Hoje em dia nós temos algumas aplicações bem conhecidas Como o Feedly, anteriormente tinha o Google Reader Hoje tem o Team RSS, tem algumas outras E com essa aplicação News Você consegue ter um leitor de Feed RSS no seu OnCloud também Que você consegue assinar Já tem até aqui o botãozinho para assinar Alguns já pré-configurados aqui E outros você só coloca aqui para assinar Coloca o endereço e depois ele vai mostrar aqui para você Certo? E como a aplicação de contatos, aplicação de calendários e outras mais A aplicação de notícias Ela é baseada em padrões livres De interoperabilidade E você consegue fazer com que o seu leitor de notícias O leitor de Feed do smartphone Pegue o seu Feed diretamente aqui do OnCloud E você tem isso sincronizado Certo? Você está aqui em algum lugar com o smartphone E quer dar uma lida nas notícias Você abre lá o News e está lá Os Feeds que você configurou aqui no OnCloud para ler E depois quando você estiver em casa Descansando e abre o seu Desktop E está configurado o Feed lá Em algum leitor de Feed do Desktop Aqueles que você leu antes no celular Não vão aparecer para você aqui Então tudo isso muito bem sincronizado Novamente, mais uma aplicação do NextCloud Do OnCloud Que mostram que a nuvem é muito mais do que sincronizar arquivos Vamos para o próximo aqui Bookmarks Esse aqui, marcadores Essa aplicação é para quando você está ali na internet Está vendo bastante coisa, navegando Já passou duas horas lendo coisas da Wikipedia e tal E você consegue Começa a encontrar coisas interessantes Mas que você não quer ler naquele momento Ou que você quer guardar Para posteriormente visitar de novo Tem alguns serviços web que fazem isso O mais conhecido lá Da década anterior Os anos 2000 Era o Delicious Que você salvava o link lá E ficava lá guardado para você Você tem isso também no OnCloud O nome da aplicação é Bookmarks Você adiciona um link aqui Você consegue colocar etiquetas Você consegue colocar na descrição Tipo Links de eventos De chamadas de trabalho Links de coisas de servidor Links de Docker Sei lá E aí depois você consegue fazer o filtro A partir das etiquetas Ou a partir da descrição Certo Tudo isso também Na nuvem aqui Nessa nuvem livre Notas Cadê notas Esse aqui eu vou deixar assim mesmo Notas Às vezes parece até que Que tem funcionalidades que são diferentes E elas se sobrepõem Você poderia utilizar o Office O documento Para escrever notas Mas você tem aqui uma aplicação de notas Mais ou menos como o Evernote Em que você faz anotações Coloca imagens Coloca links Coloca coisas assim E você consegue inclusive Sincronizar isso no seu celular Com a aplicação Q All Notes Que também tem para o desktop Então você tem tudo sincronizado novamente No caso aqui para notas Anotações em geral No On Cloud No Next Cloud Em ambos Bem E para finalizar Vou mostrar aqui O Mapas Mas primeiro Vou adicionar aqui Um arquivo de mapas Rapidinho Bem Obrigado. Eu coloquei aqui um arquivo de mapa .gpx gpx é um padrão de gps normalmente quando você tem um gps mesmo convencional você consegue andar circular por ele e se você salva a rota normalmente ela é salva no arquivo .gpx certo então salvei aqui essa aplicação ela é bem interessante mas ela ainda está no estágio bem preliminar ela é uma aplicação de mapas que utiliza o OpenStreetMap deixa eu botar aqui que está um pouquinho ruim de eu enxergar ali pronto o que eu fiz aqui foi só pedir para ele carregar a pasta onde eu tinha acabado de fazer o upload do arquivo .gpx então aqui é a nossa gloriosa Porto Alegre e aqui eu tenho um um mapazinho que mostra o trajeto entre o Eco Residence que é onde a maioria que é onde boa parte dos palestrantes estão e o centro aqui da PUC o centro de eventos ele é uma aplicação ainda para eliminar porque você não consegue fazer você consegue fazer buscas no mapa mas você não consegue fazer trajetos eu poderia colocar ali Porto Alegre ou outra cidade e seria transportado para lá mostraria a visualização da cidade mas se eu quiser colocar por exemplo me der a rota do ponto A ao ponto B no momento essa aplicação ainda não faz é uma aplicação bastante recente mas ela consegue fazer a leitura de arquivos .gpx que são os que tem essas rotas e colocar para você aqui então é mais uma forma de você ter uma funcionalidade de forma privativa na sua nuvem de forma particular na sua nuvem aqui no caso os trajetos que você pode fazer você pode depois compartilhar esses trajetos pedir para para o pessoal verificar e tudo mais certo? então isso aqui eu acho assim que isso aqui mostra uma potencialidade que o NextCloud tem que os desenvolvedores podem começar a pensar em fazer coisas bem diferentes do que se espera de soluções de nuvem e tal então para finalizar vocês podem entrar aqui em app.oncloud.com como eu falei essa aqui é a loja de aplicações do OnCloud o NextCloud ainda está finalizando a loja de aplicações deles mas como no momento os projetos são utilizam a mesma base de código ela não diverge muito então as aplicações do OnCloud funcionam no NextCloud e tem muita coisa você tem até clientes de e-mail diferentes você tem aplicações para fazer backup de e-mail você tem aplicações para salvar logs de conversa e outras coisas tudo disponível nessa loja que você baixa boa parte são todos softwares livre boa parte são de graça a grande maioria é de graça 98% eu vi só um aí que era pago e você consegue incrementar a sua a sua nuvem e deixá-la cada vez mais com a sua cara até chegar no ponto que tudo que você usa na internet está na sua nuvem ok então conclusões as nuvens livres tanto o NextCloud quanto o OnCloud eles são muito mais que arquivos quando você for conversar com o pessoal a alternativa livre é o Dropbox é realmente mas é muito mais que isso e na verdade ela está sob seu controle você sabe o que vai utilizar ali você sabe os seus dados estão com você você tem ideia de que os seus dados não estão sendo mastigados por robôs mineradores de dados segue padrões abertos é cross-platform você tem isso sincronizado seu smartphone desktop e tudo mais e é livre e mais do que isso o NextCloud ele é muito mais que uma solução de nuvem ele é uma plataforma desenvolvedores podem pensar novas funcionalidades expansões de aplicações e tal e começar a desenvolver tendo esse tipo de nuvem como plataforma base tá obrigado a todos peço desculpas aí pelos inconvenientes do servidor eu não sou dessa área de servidores mas espero ter passado ajudado aí as aplicações e que você consegue fazer muito mais coisa com o NextCloud e OnCloud quem tiver perguntas a gente vai mostrar o marcador aí se tiver alguma no marcador eu respondo mas quem quiser fazer perguntas aí pode furar a fila também vamos lá a segurança é um tópico importante em qualquer aplicação web há relatos de ataques invasões que obtiveram sucesso a servidores OnCloud e NextCloud bem é interessante é uma pergunta bem interessante e realmente a segurança é um aspecto primordial em aplicações web tanto o OnCloud quanto o NextCloud são aplicações livres o código fonte aberto o pessoal trabalha em cima volta e meia eu acho que anualmente o OnCloud era assim o NextCloud com certeza continuará assim anualmente tinha empresas especializadas em fazer auditoria de segurança na web auditoria de código fonte fazem trabalhos em cima do código fonte do OnCloud e reportam erros reportam erros identificam problemas e os desenvolvedores corrigem certo então realmente sim é interessante e tem esse tipo de preocupação tanto no OnCloud quanto no NextCloud Ok Segunda Existe algum movimento para a integração com aplicações Red Letter como o Wallet Bag Bem tem aquele tem o Bookmarks lá que você consegue salvar um link o News que é uma aplicação de feed você consegue favoritar como um feed um leitor de feed convencional para ler depois agora talvez igual ao Instapaper talvez não tenha no momento então quem perguntou isso já está vendo uma oportunidade interessante para desenvolver e deixar disponível para a comunidade certo é possível que há um ambiente colaborativo groupware olha você consegue ter várias contas ali e eu não falei isso mas tanto o OnCloud quanto o NextCloud eles vêm nessa pegada da web aberta dos padrões abertos de interoperabilidade eles são o OnCloud e o NextCloud eles são redes federadas eu tenho um servidor você tem o seu cada um em uma máquina diferente eu consigo compartilhar um arquivo meu contigo certo utilizando protocolos que permitem isso que fazem com que servidores diferentes se comuniquem e troquem informações entre si mais ou menos como é o e-mail como é o Jabber e outros mais então acho que talvez seja possível sim mas não sei te dizer que tipo de funcionalidades do groupware você gostaria que tivesse implementado mas acredito que sim a aplicação de documentos permite trabalho em conjunto acredito que sim é possível instalar algum cliente de e-mail dentro do ambiente NextCloud sim vocês viram lá eu mostrei um mas na verdade tem mais de um esse aqui é um padrãozão mas tem o RoundCube tem o SquirrelMail e tem outros que você consegue botar lá também o cliente do Android é o do OneCloud é no meu caso é eu não sei te dizer se o NextCloud já colocou o seu próprio cliente lá já né certo então já está lá o cliente do NextCloud eu paguei pelo cliente do OneCloud então vou usar mais um tempinho pelo menos enquanto o negócio não divergir de vez eu vou estar usando funciona então está tudo ok tem mais alguma do Macadu é isso né vocês tem alguma pergunta aqui que ficaram tímidos em digitar no Macadu tem um minutinho aí para a pergunta quem tiver levanta a mão ninguém isso eu mostrei aqui uma aplicação que é o documentos mas é uma aplicação bem simples realmente mas o LibreOffice o LibreOffice online ele é desenvolvido em cima do OneCloud é a Colabora uma empresa do Reino Unido que desenvolve teve uma palestra acho que ontem do Oliver que ele apresentou isso né que você realmente tem o LibreOffice rodando dentro do OneCloud então sim tem já mais alguma ok pessoal obrigado a todos novamente desculpe os inconvenientes da apresentação um abraço quatro e meia estamos no KDE batendo palmas e estourando balões do OneCloud do OneCloud